Eu acho que o João Campos nem tá, coitado, porque, primeiro que ele não discursa tanto, né? Depois que é aquele discurso batido, assim, nem irrita mais. Aquele negócio, sabe, tipo, ah, puta, beleza, fala aí, sabe? A criança que tá comendo areia no parquinho, ah, vai lá, come areia, sabe? Você nem liga mais. João Campos, coitado, é o único deputado que eu vi que entrou com uma expressão nacional, entrou grande na Câmara dos Deputados, né, sendo chamado pra várias entrevistas e tal, inclusive, que eu participei. É o único cara que eu vi que diminuiu na Câmara dos Deputados. Eu vi gente que entrou e continuou do mesmo tamanho, eu vi gente que entrou e aumentou. Agora, um cara que diminuiu, o João Campos, assim, é difícil falar dele, porque não tem relevância. Não dá nem pra criticar alguém que você, que não participa de episódios relevantes o suficiente pra você criticar, né? Coitado, né? Ele quer disputar a prefeitura defendendo o respirador de porco, né? Tipo, como é um cara desse? Não tem a menor condição de disputar a prefeitura. Nem a própria esquerda não vê ele como o cara preparado, maduro o suficiente pra disputar uma prefeitura. É isso, cara. É o cara, deixa lá a criança comendo areia no parquinho, pô.